Conversar com alguém tem ajudado? Minha mãe sempre diz Sorria, ponha um sorriso nessa cara Ela disse que eu tinha um propósito Trazer risos e alegria pro mundo Para! Sou só eu Ou o mundo tá ficando mais louco Smile, though your heart is aching Smile, even though it's breaking When there are clouds In the sky You'll get by O que há? If you smile To your fear and sorrow Smile And maybe tomorrow Qual é a graça? Esquisito Godan se perdeu Que covarde Poderia fazer uma coisa tão cruel Se escondendo atrás de uma máscara Eu pensava que a minha vida era uma tragédia Agora entendi Que é uma comédia If you just smile Tchau tego, tchau! Docs, tchau! 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 O que é isso?